Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Superação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Gui. E no vídeo de hoje aqui, de maneira bem objetiva, eu trouxe de novo aqui um conteúdo relacionado ao headset Pulse 3D, que inclusive vocês estão vendo aqui de fundo há mais ou menos quase um ano e meio, quase um ano e meio atrás eu coloquei um vídeo aqui com a minha análise, se vale a pena ou não, bem detalhada, que não é o objetivo desse vídeo. Quem quiser mais detalhes depois de terminar esse vídeo aqui que eu vou falar, que a minha experiência após quase um, praticamente um ano e meio de uso, será que está desgastado? Está com algum problema? Começou a descascar aqui alguma coisa do headset? É isso que eu vou comentar com vocês. Esse canal, então, para quem é novo por aqui, já viu o convite para se inscrever, eu trago dicas, notícias e análises do universo gamer. Então é o seguinte, Pulse 3D. Está aqui o meu Pulse 3D e como vocês vão poder ver aqui, eu vou aproximar para vocês, ele está em perfeito estado. É normal esse tipo de material aqui, que é tipo um couro, mas não é couro, com o tempo ele começa a rasgar e soltar, mas o meu após praticamente um ano e meio, ele ainda está em perfeito estado, como vocês podem ver aqui. Obviamente, isso vai depender muito do uso de cada um, a maneira com que você usa, o cuidado que você tem com o seu headset, mas o meu até agora ele está muito bom. É um headset que, para o valor dele, ele é um excelente custo-benefício, ele não tem um som aí, digamos assim, top dos tops de qualidade, de potência, litidez, mas para a faixa de valor dele, eu digo que é um preço justo. O que eu posso dizer é o seguinte, para que eles tenham na dúvida se vão comprar ou não, porque de qualquer maneira também, se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, possivelmente você está pensando em comprar. Eu não compraria ele se eu já tivesse um headset sem fio. Como o headset que eu tinha era um headset do Playstation 3 com fio, um pulse do Playstation 3, 7.1 canais, e eu não tinha nada sem fio, para me livrar da fiação, o headset é muito bom, eu estou com ele até hoje, eu uso ele até hoje do Playstation 3 também. Mas eu queria um sem fio, para me jogar com uma maior liberdade, e como eu comprei o Playstation 5 para combinar o design e tal, eu resolvi comprar. Mas se você já tem um headset, mesmo que não seja um pulse, se você já está satisfeito no Playstation 4, eu não vejo por que você comprar um pulse 3D. O áudio 3D é gerado pelo Playstation 5, e não pelo headset. Então qualquer headset vai te gerar um áudio 3D. Uma coisa que algumas pessoas reclamam é com relação ao som, que acham ele um som um pouco abafado. O que é abafado, na realidade, um pouco, é o som do microfone. Porque ele tem o sistema de redução de ruído, ele acaba deixando o som um pouco abafado. Mas nada que atrapalhe a conversação com seus amigos, durante o chat, o bate-papo de voz, não tem problema. Nunca me atrapalhou e meus amigos nunca reclamaram da qualidade do áudio do pulse 3D. E com relação à qualidade do áudio dos jogos, no lançamento não tinha mais o que o Sony colocou um equalizador para você fazer o ajuste, que melhor vai se adequar ao seu perfil de gosto sonoro e auditivo. Eu também tenho um vídeo sobre esse ajuste aqui no canal. Se você quiser conferir, eu vou deixar um card também. Então, por isso que assim, se você não tem um headset sem fio, assim como eu, aí eu acho que vale muito a pena comprar. Não me arrependo, estou satisfeito praticamente com o anime de uso. Com o pulse 3D, uso direto, a qualidade para mim é muito satisfatória. Para o preço dele, para mim, está bom demais. Mas se você já tem um sem fio, que a gente às vezes pergunta, às vezes tem um pulse aí série ouro, enfim, qualquer headset como eu falei, de qualidade, que você já está satisfeito com o PlayStation 4, eu acho que não vale a pena você comprar. Esse é um headset que estava no lançamento de R$ 599,00, mas hoje em oferta você encontra na faixa de R$ 466,00. Vou até deixar um link aqui na descrição, do primeiro comentário fixado. caso você decida comprar nessa situação que você não tem ainda um headset sem fio e fazer um conjunto aí bacaninha, né, com o design do PlayStation 5, aí você for comprar na Amazon, e se na Amazon tiver o melhor preço, como eu preciso falar sempre, é o nosso bolso. Então, se o preço melhor for na Amazon, e se você for decidir comprar na Amazon, eu agradeço você usar o nosso link aqui de afilhado, que você ainda acaba apoiando aqui o nosso canal, beleza? Mas só nessa condição. Fora isso, se você já tem um bom headset, não recomendo você gastar mais dinheiro com o Pulse 3D. Se você não tem, ou só tem, como no meu caso, um com fio, aí nesse caso, sim, vale a pena. Então, eu quis trazer esse vídeo para mostrar que, de fato, o meu Pulse 3D, ele está bacana, funcionando direitinho aqui, até hoje. Eu uso muito para jogar aqui os jogos no PlayStation 5, inclusive também uso no Xbox Series, que eu tenho. Ele não conecta pelo adaptador USB sem fio, né? Para você ficar sem fio. Mas você tem aquele cabinho P2 que você conecta direto no controle, e dessa maneira também dá para usar no Xbox. E eu acabo usando ele dessa forma no Xbox, plugado no controle. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não tenha esclarecido agora nesse vídeo, ou no nosso vídeo completo de análise, é só deixar nos comentários se eu souber, teria o maior prazer de responder para vocês. E no mais, galera, como sempre, aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço, muitos, mas muitos games, é claro. Até o próximo vídeo live, galera. Valeu!